Bem, esse é mais um tutorial de animação com software livre, um tutorial 2D, na continuação daquela sequência de personagem 2D que eu havia começado, e dessa vez eu vou mostrar um pouco do Lipsync com o personagem 2D no Blender. O tutorial anterior falou de Lipsync com o Simfig, e nesse tutorial vou falar de Lipsync com o Blender. Bom, o primeiro passo é a gente entender que isso aqui são planos, eu tenho vários planos aqui, e eu posso... o que eu fiz aqui? Coloquei a visualização de textura para nós conseguirmos ver esses planos. Não vou apresentar aqui como estão separados esses planos, porque eu já mostrei isso em tutoriais anteriores. Então tudo isso aqui são imagens que eu importo com a opção de importar Images Explains, ok? Imagens como planos. São essas as imagens aqui que eu vou utilizar nesse tutorial. em tutoriais anteriores, elas também se encontram na pasta. Esses arquivos vão ficar disponíveis no canal grita.ricolandia.com. Eu tenho aqui as diversas cabeças do personagem, ok? Vocês vão poder visualizar melhor isso aqui agora. Então, esse aqui tem fonemas mesmo, ok? Embora a numeração tenha que seguir o padrão de sequência de imagens. Eu é que tenho que mapear na minha... fazer um guia de referência ou mapear o que representa cada numeração dessas para facilitar o Lipsync. No caso eu nem vou mostrar isso porque a minha ideia aqui é mostrar para vocês o processo de como funciona a técnica, tá? Tecnicamente. Não necessariamente ensinar ou mostrar como funciona o esquema de Lipsync. Não mostrar exatamente fonemas como eu fiz no tutorial anterior. Ou seja, eu foquei na parte de... da técnica, ok? E eu vou fazer a mesma coisa aqui agora. Então, muito bem. A primeira coisa que eu vou fazer aqui no Blender é selecionar somente o rosto. Eu tenho até outras camadas aqui. Vou mostrar para vocês. Vou segurar a tecla Shift para habilitar os layers. Eu tenho até aqui as outras partes do capacete e tudo. Tem um cenário também, mas vou focar só no rosto, só na cabeça para poder nós animarmos com aquele mesmo recurso de offset e quantidade de frames. São esses dois campos que a gente vai animar para ter o nosso Lipsync. Só que aqui no Blender, diferente do Simfig, eu tenho como importar áudio. Mas como é que eu vou fazer isso? Bom, muito bem. Primeiro eu vou dividir essa tela aqui, com o botão direito ali no cantinho, Split Area. Vou dividir, ok? Vou colocar aqui a opção de Video Sequence Editor. Tá? Eu já tenho aqui um arquivo de áudio que eu já havia importado. Ok? Vou ajustar aqui para poder a gente visualizar melhor esse áudio. Se eu clicar, se ele tiver selecionado, ele já está selecionado, eu posso apertar a tecla N de propriedades e, olha, eu vou habilitar aqui agora o desenhar o waveform. Ele desenha para mim a onda, ok? Vou apertar N de novo. Com a rodinha do mouse, eu vou dar um zoom aqui na minha waveform. Segurando a tecla Shift e o botão do meio eu arrasto para onde eu quero, ok? Bom, e aqui agora eu fico com uma referência. Eu posso, na minha janela de playback, habilitar segundos. Tá? Eu posso visualizar segundos. Eu acho isso muito interessante. Tá? E o playback eu posso habilitar, aqui já está até habilitado, o áudio scrubbing. Ou seja, na medida que eu for deslizando, eu ir escutando a onda, tá? E o AVSync, que é sincronismo de áudio e vídeo, ok? Frame dropping, às vezes, é interessante para você não perder o tempo da animação quando você executar o playback. Ou seja, ele vai pular alguns framezinhos se o processador não conseguir computar o playback em tempo real. Então, assim, para você manter o seu playback em tempo real, ele vai dropar. Ou seja, ele vai pular alguns quadros, alguns frames, se eu habilitar isso aqui. Bom, eu não vou habilitar. Vou voltar para o início aqui. Tá? Bom, como eu falei, eu deixei em segundos aqui, para nós termos noção do tempo. Mas eu poderia deixar só frames, tá? Mas vou deixar em segundos, por enquanto. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar de onde até onde eu começo o áudio. Por exemplo, começo aqui em mais ou menos 2 segundos e 17 frames. Eu tenho isso apontado. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma marca. M. Certo? Foi o que eu fiz aqui. Bom, e o meu áudio, ele vem até aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma nova marca. Adicionei. Tá? E ele me indica em qual frame? Frame 173. Aqui em frame 65. Então, eu tenho um intervalo aqui, de personagem falando, do frame 65 ao frame 173. Lembrando, nesse tutorial aqui, eu não vou fazer um esquema de Lipsync perfeito. Não é minha intenção é mostrar nesse tutorial fonema por fonema, tá? Eu vou focar em mostrar pra vocês um Lipsync rápido. O que eu vou mostrar? Eu vou mostrar, por exemplo, eu vou ter sempre dois intervalos. Um intervalo onde o personagem está falando e aí ele vai ficar tocando os fonemas em looping nesse trecho. E quando ele for pausar, por exemplo, aqui eu tenho um trecho em pause. Vou até marcar o início da nova parte. Ou seja, do frame 173 ao frame 205, eu tenho uma pausa. Então, eu sei que aqui a boca vai ter que estar parada. E, novamente, ela vai seguir. Aqui não é o personagem falando. Aqui eu tenho ele falando novamente. Então, eu vou colocar uma nova marca. E eu tenho aqui novamente. Ok. Muito bem. Eu marquei os pontos onde eu quero o personagem falando. E o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou justamente habilitar esse looping, vamos dizer assim, dele falando nesse trecho que corresponde ao frame 65 até o frame 173. Ok? Como eu vou fazer isso? Muito bem. A cabeça está selecionada. Eu venho aqui em offset. Eu vou voltar um framezinho anterior. Ou dois. Vou apertar a tecla I aqui em cima. E ele automaticamente cria um keyframe aqui para mim. Eu vejo aqui também na minha linha de tempo, essa linha vertical amarela onde ela aponta que ali eu tenho um quadro chave. Ok? Então, tem o primeiro quadro aqui. Em frame 65, ele começa a falar. Então, aqui eu posso botar, por exemplo, dois. Ou três. Então, ele vai começar a falar. Vai falar até o frame 173. É isso? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, por exemplo, seis. Olha só. Eu vou ter esse personagem falando. Do frame 65 ao frame 173. Mas ainda não está no tempo que eu quero. Porque os fonemas estão muito devagar. E ele fala pra caramba nesse pedaço. A gente vai ajustar isso daqui a pouco. Por enquanto, eu só quero marcar. E eu tenho outro intervalo daqui até aqui. Aliás, ele fala até aqui, né? No 174, por exemplo, eu vou voltar pro frame menos um. Que ele está com a boca fechada. Ou frame zero, que eu acho que ele está mais natural ainda. Muito bem. E ele vai até o frame 205 ficar com a boca fechada. Acrescento um novo quadro chave aqui. Então, ó. Do 174 ao 205, a boca não se move. No 206, ele volta a falar. Então, aqui, eu posso colocar de novo, por exemplo, frame 1. E ele vai falar. Na verdade, ele fica parado até aqui, ó. Bom, vamos dizer que ele que estivesse falando aqui. Por isso que é um diálogo, né? O que eu vou fazer aqui nesse pedaço? Eu vou colocar um valor qualquer de novo. 7, por exemplo. Então, olha. A boca vai ficar se movendo nesse trecho. Porém, eu vou precisar de ajustes. Então, o que eu pretendo fazer pra ajustar isso aqui? Eu posso muito bem, vamos dizer, de 4 em 4 frames, alterar aqui manualmente. Olha. Eu posso alterar manualmente a mudança desses quadros, tá? Ou de 5 em 5 frames, enfim. Isso é uma forma de fazer, tá? A gente tem outras formas de fazer isso. Mas eu tô mostrando uma forma de fazer isso bem rápida. Se você tiver o mapa dos seus fonemas, fica mais fácil você alterar isso aqui. Você vai ter essa referência. A waveform, ou seja, a forma de onda, ela pode te ajudar também a encontrar esses fonemas. Ok? Então, aqui agora, por exemplo, nesse trecho aqui, eu já tenho ele falando mais. Ó, fica uma pausa. E se eu quisesse aqui a mesma coisa, eu faria o mesmo procedimento. De tantos em tantos frames, por exemplo, de 4 em 4, 5 em 5, 6 em 6. Depende da velocidade do falar do personagem, eu posso ir acrescentando outros quadros. E aí, enfim. Dessa forma, eu tenho mais fonemas. Ok? Estou fazendo aqui de uma forma rápida, sem prestar muita atenção nos fonemas, porque meu objetivo, como eu falei no começo, é apresentar a técnica e não fazer algo perfeito. Ok? Não é a minha intenção. Muito bem. Bom, eu não vou avançar no tutorial, porque meu objetivo aqui é mostrar para vocês como funciona. Ou seja, o que que nós vimos aqui? Bom, eu tenho uma sequência de imagens, tá? A gente já viu isso no tutorial anterior, né? É uma textura que está com image sequence, com a opção de image sequence, ou seja, sequência de imagens. Eu, através desses campos da textura, eu posso animar a troca dessa textura. É o que nós estamos fazendo aqui. Tá? Ou seja, a gente tem uma biblioteca de imagens, né? Que pode servir para qualquer coisa. Eu tenho do rosto também, né? Como eu... Olha, eu tenho piscar aqui. Aqui. Ou seja, para cada... Para cada parte selecionada, eu posso animar conforme a necessidade. Tá? Por isso que eu tenho isso aqui separado. Ok? E é basicamente isso que eu fiz aqui. Bom, basicamente foi isso que eu trabalhei aqui com vocês. Ou seja, estou apresentando novamente como usar a biblioteca de imagens para fazer uma animação 2D no Blender. E o Lipsync, eu acho que dessa forma, é bem prático e rápido a gente fazer esse Lipsync. Ok? Bem, esse é o tutorial de hoje. Foi bem rápido, bem curto, mas... Eu acho que mostra bastante do... Dessa técnica.